da tarde desta quinta-feira, que está sendo aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora nós vamos ver a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Leninha. Vamos acompanhar. Em 13 de março de 2019, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 9 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betinho Pinto Coelho, segundo secretário, ad-doc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, lê a correspondência constante do ofício número 3, barra 2019, encaminhando o relatório de atividade do Tribunal de Contas do Estado relativo ao quarto trimestre de 2018 e o relatório consolidado do exercício de 2018. do presidente do Tribunal de Contas e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar número 3, barra 2019, os projetos de lei, números 146, 167, 273, 305, 407, 410, 426, 438, 445, 446, 455, 456, 458, 459, 462, 465, 470, 471 a 473, 478 a 487, 491, 493 a 505, 507 a 509 e 511 a 517, barra 2019. Os requerimentos, os requerimentos números 226, a 248, barra 2019, os requerimentos ordinários números 80, 262, 270, 272 e 281, barra 2019 e comunicações das comissões de desenvolvimento econômico, da administração pública, de transporte, de saúde, de educação e de agropecuária e do deputado Sávio Souza Cruz. Após questões de ordem, suscitada pela deputada Beatriz Serqueira, solicitando que seja feito um minuto de silêncio, em consideração à comunidade da Escola Estadual Raul Brasil, de Suzana, em São Paulo, procede-se a homenagem póstuma. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Carlos Pimenta, após o que proferem discursos os deputados Virgílio Guimarães, professor Cleiton e sargento Rodrigues e a deputada Beatriz Serqueira. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão, determinando a anexação do projeto de lei número 51, barra 2019, ao projeto de lei número 4.768, 2017, por guardarem semelhança entre si. Informo ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 230 a 234, 236 a 239, 244 a 248, barra 2019, da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, de Administração Pública, de Transporte, de Saúde, de Educação e de Agropecuária, e do deputado Sábio Souza Cruz, este comunicando que o Bloco Minas tem História, abre mão em favor do Bloco Democracia e Luta de uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente na Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para apurar como fato determinado as causas do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale, em 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários nº 80, 262, 270, 272 e 281, 2019, e designa os membros da CPI da barragem de Brumadinho. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Betinho Pinto Coelho, Cleitinho Azevedo, Bruno Engler, Coronel Sandro e Mauro Tramonte, a Presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 14, às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputada Leninha. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a Presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde a todas. Boa tarde a todos. Hoje, 14 de março, um ano da morte de Marielle Franco, começo dizendo Uma sobe e puxa a outra. Esse foi o lema da campanha de Marielle Franco, minha companheira de partido, de resistência e de trajetória de vida e de luta. Foi isso que me trouxe até aqui. As condições de vida da mulher negra brasileira é marcada por desigualdade, pobreza, estigma, estereótipo, objetivação, violações de direito e violência. Essa é uma realidade descrita no dossiê de mulheres negras, retrato da condição da vida das mulheres negras no Brasil, produzida em 2012 e reafirmado pelo mapa da desigualdade, produzido em 2018. As mulheres negras são as mais atacadas em sua dignidade no Brasil. Além de nos relembrar das consequências desse regime escravocrata na sociedade brasileira, os dados da pesquisa citados também apontam o quanto precisamos considerar os aspectos da violência racial especificado por gênero e acomete as mulheres brasileiras. precisamos ainda observar o quanto estamos submetidas em situações de extrema vulnerabilidade social. Nos perguntamos cotidianamente qual o lugar reservado para a mulher negra na sociedade brasileira. Qual o lugar que querem nos colocar? Há um racismo estrutural no Brasil e as políticas públicas desenvolvidas nos últimos anos não deram conta. A posição de vulnerabilidade que nos colocaram, respondemos com resistência, luta, militância política, ocupação dos espaços de poder, não abaixamos a cabeça e levantamos contra toda a opressão. Marielle Franco lutou muito contra a lógica perversa e violenta, contra as mulheres negras, construiu uma trajetória política de resistência, de enfrentamento e rompeu obstáculos. Marielle desenvolveu todo o seu trabalho em três pilares, ser mulher, ser favelada, ser preta, seus projetos dialogam com esse tripé. Primeiro projeto aprovado, Espaço Coruja, institui um espaço, um programa de acolhimento de crianças no período à noite para que as responsáveis possam trabalhar e estudar. Assédio não é passageiro, criou a campanha permanente de conscientização de enfrentamento ao assédio sexual no município do Rio de Janeiro, nos equipamentos públicos e transportes públicos. Dossier da mulher carioca, criou um dossier para auxiliar na formulação de políticas públicas voltada para mulheres através de compilação de dados, acompanhar as políticas públicas, efetivação das medidas sócio-educativas e meio aberto, quarto PL aprovado. Prever que o município do Rio de Janeiro se responsabilize pelas suas obrigações legais, garantindo que as medidas sócio-educativas, seja pelos adolescentes e meio aberto, eventualmente dando oportunidade de ingresso ao mercado de trabalho. Marielle ocupa a política com potencial criativo e inovador. Marielle presidiu a Comissão de Direitos Humanos, lutou incansavelmente contra o genocídio da juventude negra. Na reportagem de ontem, sobre a prisão dos executores de Marielle Franco, do 9º Batalhão de Polícia Militar, em Rocha Miranda, aparece diversas vezes, é onde Rony Lessa trabalhou e onde trabalhavam os PMs da chacina de vigário-geral. O 9º Batalhão de Polícia foi sucedido pelo 41º Batalhão, o mesmo que via sendo denunciado por Marielle Franco. Marielle se formou em Ciências Sociais pela PUC do Rio de Janeiro, fez mestrado em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense. Sua dissertação teve tema, a UPP, a redução da favela em três letras. Essa obra questionou a militarização da sociedade e das favelas, questionou um modelo que não pensa a segurança dos direitos, mas sim reduz pelas armas, pela violência brutal e pela criminalização do povo preto. O livro de Marielle é o percurso teórico e metodológico proposto por Marielle e nos dá acesso a um registro único, que significa militarização da vida nos territórios favelados do Rio de Janeiro, um ponto de partida para entender também o movimento de militarização que acontece em outros territórios brasileiros. trabalhou na Organização de Sociedade Civil com a Brasil Foundation em Centro de Ações Voluntárias na Maré. Essa publicação visa revisitar o percurso teórico, mas também coloca a parlamentar numa assessoria em 2007 até 2016 que coordenou a Comissão de Direitos Humanos ao lado do meu companheiro Marcelo Freixo. Iniciou sua militância em Direitos Humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário, experiência que eu também passei por ela. Perdeu uma amiga vítima de bala perdida num tiroteio com policiais e traficantes no Complexo da Maré. Aos 19 anos foi mãe como eu fui. Criou a filha sozinha. Em 2016, Marielle decidiu concorrer pela primeira vez a um cargo público. Candidatou-se à vereadora pelo PSOL e obteve, em quinto lugar, a votação na cidade com 46 mil votos. A parte deles, a maior parte deles, oriundo da Zona Sul. No ano de... A noite de 14 de março de 2018, o seu carro foi alvejado. Treze tiros. Marielle e seu motorista foram executados. Não esqueçamos que o assassinato de uma vereadora é um crime político. E esse crime é um crime contra a democracia brasileira. É um crime contra a busca por uma sociedade livre, justa e igualitária. É um crime contra os direitos humanos, uma barbárie contra a democracia. A morte da Marielle foi uma tentativa de nos silenciar, de reafirmar qual o lugar da mulher negra, de nos tirar do espaço de poder. Mas não imaginaram que nós somos resistência. Resistência está no DNA, não é palavra de ordem. Essa barbárie, esse crime repercutiu internacionalmente e seus executores viram-se multiplicar a luta de Marielle. Chamar aqui as autoridades a responsabilidade, presidente. Quando fazem apologia ao uso de armas, o crime de ódio autoriza o feminicídio. Massacres como de Suzano. É inadmissível que governantes sustentem essa narrativa. A história de vida se conecta com a vida de Marielle. Também me sinto, às vezes, tardia o momento que eu cheguei no plenário, que eu cheguei no poder legislativo. Mas eu sou semente de Marielle e, em conjunto com diversas mulheres, Áurea Carolina, Cida Falabella, Mônica e diversas outras que estão espalhadas pelo Brasil, que venceram o pleito eleitoral em 2018, em espaço de luta e de resistência. Não tem dinheiro de mineradora, não tem dinheiro de bancário. O que construiu a nossa campanha, com 20 mil reais e 18 mil votos, foi o trabalho da militância cotidiana nos territórios, com a força dos que os antecederam e que resiste nas ocupações, nas retomadas indígenas, nas ruas, nas áreas rurais, nas comunidades quilombolas, nas favelas, nas periferias. Ocupam essa casa legislativa comigo e o Congresso Nacional com Áurea. é acreditar que o dever do Estado e das instituições darem uma resposta urgente a essa relação ao assassinato de Marielle. Quem matou a Marielle? Qual a motivação? Quais os interesses? O que está por trás? Quais os grupos políticos? Um ano sem resposta e algo inadmissível para quem tem sede de justiça há mais de 500 anos. É inadmissível que um ano após a morte de um agente político estamos aqui reivindicando a conclusão de um processo de investigação e a solução do caso. Não é suficiente chegar a quem atirou. Preciso chegar aos mandantes e apresentar à sociedade uma resposta. A lógica por trás do crime de Marielle é a lógica da violência como instrumento de resolução de divergência, como quem não dá conta de trazer argumento para superar o dela, para superar o nosso. Cada vez mais uma sociedade brasileira é violenta e estimulada. O caso do massacre de Suzano nos mostra que esse não é o caminho. O caminho não é a cultura das armas e da morte. O caminho é uma sociedade onde o povo preto, pobre, indígena, tem seus direitos assegurados. Não é possível discutir o andamento de uma investigação com reflexão sobre racismo institucional e a omissão do Estado. repito, não irão nos calar. Hoje o Brasil todo vai às ruas para cobrar respostas. Afirmar que Marielle e suas lutas estão cada vez mais presentes e que não seremos interrompidas, que não daremos nenhum passo atrás e que lutaremos sempre juntas. Ocuparemos mais espaços de poder e outros espaços e outros corpos pretos e periféricos irão ocupar essa casa. Eu sou da favela porque somos resistência. Eu sou porque nós somos. Nossos passos vêm de longe. Marielle presente! Hoje e sempre! Muito obrigado, deputado André. Com a palavra o deputado Evismar Prado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o público que ocupa aqui as nossas galerias, nossa querida deputada que acabou de falar, com toda a propriedade, parabenizar pelo pronunciamento e pelas colocações pertinentes aqui. Senhor presidente, nós estamos na Semana do Consumidor. Hoje, na comissão, a qual já fui presidente em legislaturas anteriores e agora integro como membro titular, nós discutimos, recebemos o PROCON Assembleia, no sentido de apresentar o balanço das ações do PROCON, e de reafirmar a luta da Comissão de Defesa dos Consumidores em favor daqueles mais frágeis na relação de consumo, que é a população em geral, o povo mais carente, os trabalhadores, enfim. E nessa discussão, nós colocamos algumas questões relativas ao Estado. E um dos dados, deputado Sargento Rodrigues, que nós detectamos com o nosso coordenador do PROCON, o Marcelo Barbosa, é que 29% de todos os casos envolvem setores regulados pelo Estado. Isso é uma coisa absurda. Nós já denunciamos inúmeras vezes as agências reguladoras que não regulam absolutamente nada em defesa do interesse público, porque há tráfico de influência, a gente sabe que não há autonomia, não há independência, haja visto a CPI da Energia Elétrica, que eu fui um dos membros lá na Câmara Federal, que nós constatamos um documento, um relatório final de mais de 400 páginas, foi constatado pelo Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Ministério de Minas e Energia, na época o presidente da CEMIG, presente na CPI, falou e está registrado na imprensa nacional, ele constatou e admitiu realmente um erro na cobrança e na metodologia do cálculo da tarifa no Brasil todo, e simplesmente as companhias de energia devem aos consumidores brasileiros mais de 9 bilhões, isso já em 2009, sem falar aí se fosse fazer todo o reajuste, a inflação, enfim, mas naquela época já eram 9 bilhões cobrados a mais na conta de luz. Isso é lamentável, infelizmente não houve ainda uma devolução, e o que a gente pediu na época é que essa devolução fosse feita através de amortizações, ou seja, redução da nossa tarifa de energia elétrica, e até hoje nada. Eu espero que as agências reguladoras de todos os setores, isso é um papel dos deputados federais, que eles exijam, como a gente já faz há muito tempo, que essas agências sejam agências de Estado e não simplesmente de governo, e que elas defendam, acima de tudo, o interesse público e da população da sociedade. Falando aí de direito do consumidor, que envolve a ANEEL, a ANATEL, algumas agências que lidam direto com a energia elétrica, a telefonia e outros serviços, então eu acho que isso é fundamental no sentido de fazer o direito de todo cidadão. e na oportunidade nós falamos da questão fiscal do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que o Estado, não só Minas Gerais, como outros estados, vivencia uma grave crise financeira, e eu acho isso um absurdo, é inaceitável, porque existem alternativas para que a gente possa enfrentar, no sentido de que o Estado possa cumprir seus compromissos, pagar em dia as prefeituras, porque há uma retenção dos recursos, que são os mínimos constitucionais devidos aos municípios, os prefeitos estão agonizando realmente, isso está trazendo dificuldades na prestação de serviços que é levado aí à população, nos 853 municípios de Minas, e realmente alternativas, bem como, além da situação dos prefeitos, os servidores também, que é inaceitável, parcelamento de salário, décimo terceiro, enfim, que o governo simplesmente não cumpre, que é um dever constitucional. E nós temos aqui, inclusive, presidente, algumas informações, estudos do SINFAS Fisco e também do SIN de Fisco, que são os servidores da Receita Estadual, da Fazenda, e são eles exatamente que têm as informações mais precisas com relação às contas do Estado. Pasbem que nós temos aqui um regime especial, nós temos em Minas Gerais mais de 4 mil regimes especiais de tributação, ou seja, mais de 4 mil regimes especiais de tributação. O que é isso? São grupos que a gente não sabe exatamente quais são, qual a justificativa desses benefícios, dessas renúncias fiscais, por isso mesmo é importante realmente que se tenha informações transparentes sobre isso. E esses 4 mil, cerca de 4 mil regimes especiais de tributação, resultam em um rombo médio nos cofres públicos do Estado de cerca de 10 bilhões anuais, 10 bilhões ao ano. Ora, a reforma administrativa apresentada aqui pelo governo, vai resultar em uma economia de cerca de 39 milhões por ano. 39. Só com os regimes especiais de tributação, o rombo é de mais de 10 bilhões, Sérgio Rodrigues. Mais de 10 bilhões por ano. E a gente precisa saber quais são as justificativas para a adoção desses benefícios, qual o parecer técnico, o impacto exato no orçamento anual do Estado, enfim, é preciso haver um controle da sonegação desses grandes grupos, dos grandes devedores. Lembrando aqui da Semana do Consumidor, eu fiz uma analogia, deputado Sérgio Rodrigues, se a dona de casa não paga a conta de água, a conta de luz, o que acontece? Simplesmente o Estado interrompe o fornecimento do serviço. Se você não paga a conta, a prestação da sua moradia, do seu carro, simplesmente o banco toma. Ora, a população carente, o povo pobre, por acaso tem algum regime especial de tributação no Estado? Não tem. Então, antes de sacrificar a população em geral, com a carga tributária que a gente já há anos denuncia aqui nessa casa, abusiva, a mais alta carga tributária aqui do Brasil. Falando de energia elétrica, que é mais de 30% do ICMS, com a conta do cálculo por dentro, que é feito, que é imposto sobre imposto, vai para mais de 40%. Em cima de um serviço essencial à população, que é o fornecimento de energia elétrica. Enfim, com relação a essa questão dos regimes especiais de tributação, essa denúncia foi feita pelos sindicatos, o Ministério Público, repetindo, rombo de mais de 10 bilhões, se queremos saber quem são os beneficiários. E apresentamos alternativas para o governo, ao invés de sacrificar com medidas, endurecendo e reduzindo serviços à população, reduzindo programas, políticas, que ele busque alternativas para não sacrificar ainda mais a população pobre, o povo trabalhador, que precisa do Estado. pela ordem do deputado Sra. Rodrigues, depois do deputado Bartô. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência, que já integrou e foi, inclusive, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, junto com este deputado. Eu, se pudesse regimentalmente participar de mais uma comissão, com certeza seria a Comissão de Defesa do Consumidor. Sou autor de seis leis nessa área e o que Vossa Excelência traz aqui é de fundamental importância. Lembrando, deputado Elismar Prado, que a Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa tem um histórico de luta na defesa do consumidor e do contribuinte. E eu espero que essa comissão continue a dar essa contribuição. Vossa Excelência falou aí da questão da energia elétrica. Nós cansamos de denunciar tanto os abusos da Copasa, da CEMIG e a CPI da Telefonia Móvel, da qual esse deputado foi o autor e nós fizemos aqui que são campeões juntamente com as operadoras de cartão de crédito e TV a cabo. E o poder público tem um dever, tem um dever como princípio da legislação de defesa do consumidor de estar ajudando, auxiliando. Mas o que a gente vê na prática é que eles mesmo quando fazem a concessão não fiscalizam. Essas agências que temos lá em cima, a Niel, a Anatel e tantas outras, nós constatamos isso, deputado Elislar Prato, que são agências onde aqueles que estão sentados como conselheiros vieram das empresas privadas, vieram exatamente, é como colocar as raposas para tomar conta do galinheiro. nós tivemos aqui um desrespeito na CPI da telefonia móvel por um representante exatamente da agência. Olha, o cidadão fez um compromisso com os sete membros da Comissão Parlamentar de Enqueta da telefonia móvel e simplesmente aqui não compareceu. Uma agência que para fiscalizar avisa que vai fiscalizar com dez dias de antecedência. Infelizmente, o consumidor continua sofrendo e levando a pior. mesmo quando nós invertemos o ano da prova sob a ótica da Lei 8.078 barra 90. Mesmo assim, as empresas são poderosas com escritórios de advocacia poderosos e do outro lado nós temos a parte hipossuficiente, a parte mais humilde, o cidadão que não tem dinheiro, que não consegue pagar advogado. Parabéns à Vossa Excelência, mas eu espero que a Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa continue a defender o consumidor e o contribuinte. Essa é a grande missão. Parabéns à Vossa Excelência por lembrar desta semana e desta data em defesa do consumidor. Obrigado, deputado Sérgio Rodrigues. Palavra com o deputado Bartô. Obrigado, Elismar. Também venho aqui fazer um convite a todos, estamos tendo eventos, sou presidente da Comissão do Consumidor e do Contribuinte, então eu faço um convite a todos que estão tendo eventos. Hoje à noite vai ter lá no Lagoa da Prata, amanhã de manhã também vai ter outro evento no Lagoa da Prata e também nós vamos passar um requerimento hoje, Elismar, de ir no centro da cidade, ter o contato direto com o pessoal que está saindo das agências de bancos, que é onde foi apresentado pelo Marcelo, presidente do PROCON, que está tendo uma reclamação crescente. Então nós vamos estar indo lá para ter esse contato com a população, para dar as orientações do que a gente acha, de como pensar, ouvir um pouco a população também, entender um pouco mais esse problema dele. Agora eu queria trazer atenção ao seguinte, na comissão, Elismar, o doutor Marcelo chegou até a comentar que era 29%, mas depois a gente refez as contas e era na verdade 75% das reclamações estão ligadas a setores que têm agências regulamentórias. Exatamente. Exatamente por conta disso que o sargento Rodrigues falou. As empresas grandes acabam se apropriando, é o chamado risco de captura, onde acabam se apropriando para si mesmos, para poder se beneficiar. E esse é o nosso receio como liberais que essas regulamentações estão ali na verdade para proteger eles das pequenas empresas. Quando você abre o mercado, deixa o mercado mais aberto, com menos regulamentação, você tem menos custo para os pequenos empreendedores entrarem. E os pequenos empreendedores que são o oxigênio do mercado são aqueles que vão estar oferecendo mais serviço para a população e que a gente nunca sabe quando um pequeno que começou numa garagem vira uma Apple, como foi o caso. Enfim, então nós estamos lá realmente para poder não defender o consumidor, mas sim orientar o consumidor que ele não precisa de defesa. Ele é o rei do mercado. Ele que determina qual empresa fica aberta e qual empresa fica fechada. Então lá nós vamos estar levando isso o tempo inteiro para mostrar para ele que se ele não gosta da empresa, ele tem que se mobilizar e derrubar aquela empresa pois não está atendendo o consumidor. Muito obrigado. Obrigado. Só para terminar o tempo já se esvaia aqui rapidamente. Nessa mesma linha na defesa do consumidor, lembrando de outra discussão que fizemos na comissão, inclusive já foi objeto de audiência pública, mas deputado Bartol, Sargento Rodrigues, nós temos que retomar que é a questão da retirada dos cobradores de ônibus. Aí nos municípios, a gente sabe que na grande região metropolitana de Belo Horizonte, Uberlândia, tem essa prática que não resultou na redução da passagem do transporte coletivo, as empresas concessionárias do transporte reduziram muito os seus custos com a retirada dos cobradores, provocando desemprego, desemprego e simplesmente não reduziram a passagem. Pelo contrário, houve aumento, lá em Uberlândia, por exemplo, houve aumento e a gente sabe que isso trouxe sérios problemas aos motoristas, inclusive o deputado federal Elton Prado defende um projeto de autoria dele na Câmara Federal que proíbe essa dupla função, ou seja, o motorista tem que se concentrar exclusivamente na condução do veículo para garantir a sua saúde, inclusive, e a segurança de todos os usuários do transporte coletivo. É inaceitável que se faça essa prática, realmente é um crime, a gente sabe que o motorista ele tem que, fazendo a função do cobrador também, além de conduzir o veículo, tem que fazer o troco, auxiliar pessoa com deficiência, auxiliar a gestante, observar todo o processo ali, a gente sabe que muitos motoristas estão doentes, estressados, já tivemos acidentes graves, isso é muito sério. Além de trazer muito risco aos usuários, trouxe desemprego aos cobradores, se não é que perderam o seu trabalho, e também está lesando o Código de Defesa do Consumidor, porque as empresas simplesmente, com a economia que tiveram, reduziram as passagens do transporte coletivo. Eu acho importante a comissão retomar com muita força essa discussão, para que a gente possa fazer defesa dos consumidores, nesse caso, os usuários de transporte coletivo. É isso aí, a semana de Defesa do Consumidor continua, teremos aí, como o Bartô disse, uma série de atividades, espero que vocês possam acompanhar. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde a todos e a todas, especialmente aqui, hoje, os nossos parlamentares e parlamentares, todas as mineiras e mineiros que nos acompanham. quero hoje parabenizar aos nossos colegas deputados pela instalação ontem da CPI das barragens. Eu assinei e com muita confiança e expectativa e convicção que nós vamos trazer essa nossa legislatura um resultado, uma resposta à sociedade e deixar claro que nós não estamos comprometidos com a perda das vidas dessas famílias e também com o dano ao nosso meio ambiente. A implantação dessa CPI aqui na casa, presidente, demonstra o quão a Assembleia se mostra comprometida com o direito das pessoas. Então, eu quero cumprimentar a todos. Quero dizer que ontem, enquanto acontecia aqui na Casa Legislativa a implantação da CPI, eu estava em Brasília e acompanhei também a eleição da mesma CPI que se abriu ontem no Senado, Bia, e que nós temos como relator um senador mineiro, que é o Carlos Viana, e que eu faço muitos votos de que também a CPI do Senado possa nos ajudar a esclarecer esses ocorridos e que esteja, assim como nós aqui, comprometidos com essa causa. E isso sinaliza que as nossas Casas Legislativas estão trabalhando em sinergia, é o que se espera do Parlamento do nosso Brasil. Vamos lutar para garantir os direitos, para cumprir as nossas legislações, não basta votarmos aqui, um dos nossos papéis como legislatores é fazer a legislação, mas também acompanhar e fazê-la cumprir. Eu sinto que estamos vigilantes. Essa é uma pauta importante, o desastre de Brumadinho nos comove a todos, nos tira da comodidade, traz essa ambiência aqui para a Casa Legislativa, escutamos aí o apelo da população, mas nós não podemos esquecer que ainda temos muitas lutas para fazer nesse aspecto. E quero ressaltar aqui a minha luta incansável, insistente e valorosa, acredito possa ser, contando com a parceria de cada um de vocês parlamentares aqui, contra a mineração na Serra da Piedade. Nós sabemos que vai causar um dano enorme ao meio ambiente e traduz de uma forma bem concreta que o compromisso do Estado não é tão bem assim. Quando a gente acaba de aprovar aqui na Assembleia uma legislação que traz mais rigor à questão das barragens e autoriza a ampliação da mineração numa área de preservação tão importante para a gente. Então, eu queria fazer esse registro e hoje é um dia importante, a deputada Andréia fez aqui registros, trouxe um histórico acerca aí da nossa vereadora Marielle. Hoje estamos completando um ano de seu assassinato, ainda sem esclarecimentos, mas a gente precisa lembrar de vários aspectos. A Marielle, quando ocorre esse assassinato, não foi apenas a morte de uma pessoa, de uma vereadora importante que teve a maior votação no seu Estado e que estava no pleno exercício da legislatura. É a morte dos sonhos de muitas pessoas, de muitas mulheres, de muitos jovens, é uma morte contra a democracia e nisso nós não podemos nos calar. Eu, respondendo a uma pergunta do jornal Nexo essa semana, ele me perguntou se eu acho que esse crime é um crime político e se tem algumas peculiaridades. Então, eu pontuei três aspectos que eu queria compartilhar com vocês. primeiro, tem a ver com a questão da representatividade da mulher, tem sim, especialmente da mulher negra, da mulher trabalhadora, da mulher que vem da periferia. Segundo aspecto, o crime, ele é contra tudo o que ela representava, tudo o que ela representa e os milhares de eleitores que ela lhe representava. Então, é um crime político a partir do momento que ele vai contra as manifestações e as crenças dela e as defesas que ela faz, inclusive ocupando um espaço importante na Comissão dos Direitos Humanos. A prisão dos mandantes do crime não encerra o assunto. Nós ainda teremos muita luta para fazer. Queremos, sim, que eles sejam descobertos, que eles sejam punidos, rigorosamente punidos, mas não termina aí. Não é suficiente para a gente acreditar que, a partir dessa punição, todos os crimes estão resolvidos. Nós faremos um enfrentamento grande na luta é contra o ódio e contra a intolerância, que foi isso que levou à morte da nossa vereadora Marielle. E, gente, a gente tem falado há um ano, incessantemente, incansavelmente, dessa tragédia no Rio de Janeiro, mas nós estamos falando da vida de uma mulher comum, da vida de uma mulher que representa a maior parte da nossa sociedade. Ela, assim como eu, vem de uma área de periferia, lutou para estudar, se formou numa área social, teve a oportunidade de passar por um espaço de assessoria na Casa Legislativa, o que, certamente, fez com que ela tivesse motivação, coragem de romper as linhas imaginárias, coragem de romper o que a sociedade diz que não é espaço para a gente, assim como eu, antes de eu assumir essa função pública aqui como parlamentar, eu exerci cargo de assessoria na Assembleia e essa é uma das motivações que me faz estar aqui. Então, ela fez os mesmos trajetos que eu fiz, passou pela experiência de pré-vestibulares comunitários, que é o que no Brasil hoje permite que os nossos jovens ainda sonham com o ensino superior, nós estamos falando de pessoas comuns. e isso só vai se resolver o dia que cada um de nós, representantes da sociedade, eleitos ou não, tivermos tranquilidade de sentarmos em qualquer lugar sem pensar que a qualquer momento alguém pode vir nos agredir. Então, queria registrar nesse dia importante de luta, mas também de luta, essa minha manifestação e também colocar que, em relação ao acontecido ontem, na escola de Suzano, manifestar aqui minha solidariedade às famílias, às mães, aos pais, àqueles que perderam seus filhos. A escola, ele é um espaço do aprendizado, é um espaço do conhecimento, é um espaço que deveria gerar também paz. E eu fiquei ontem me perguntando por que vi, Beatriz, a notícia, eu estava em trânsito, não consegui ler muito bem, depois eu não tive nem muita coragem de ler, porque eu fico imaginando o sofrimento de uma mãe que entrega seu filho na escola e depois nem a notícia de que ele perdeu a vida. Eu, que sou mãe de duas crianças, fiquei me colocando naquele lugar e pensando o que esperamos da educação e, principalmente, o que nós estamos fazendo com as nossas pessoas na sociedade. Enquanto assistente social, um dos meus estudos é a inserção desse profissional na escola, porque hoje nós vivemos num ambiente de tamanha intolerância, nós vivemos num ambiente onde os valores estão sendo minimizados, onde a gente substitui o nosso contato pelos telefones, muitas vezes pelos canais de desenho, e isso tudo influencia no adoecimento dessas crianças e muitas vezes os profissionais da escola não dão conta de acompanhar. E não estou acompanhando o perfil dessas crianças, não posso fazer uma afirmativa porque não estou ali para fazer um laudo, mas eu posso dizer para vocês que eu tenho um sentimento muito forte de que essas crianças não foram assistidas e, por isso, retornam aos seus lugares de aprendizado e cometem um crime tão grave como esse. Leninha. Boa tarde, deputada. Obrigada pela parte. Senhor presidente, caros colegas aqui do parlamento, vim aqui para parabenizar tanto a fala da Andréia quanto a da Ana Paula e a outras que virão, que nós, nessa casa, não poderíamos deixar passar em branco o dia de hoje. Afinal, é o parlamento brasileiro que sofreu ataque o ano passado. Afinal, somos nós, mulheres, por esse Brasil afora, que somos atacadas cotidianamente. E, reforçando a palavra da deputada Andréia, não nos deterão, não nos interromperão pela violência, pelo medo, pelas ameaças. E a nossa presença aqui nessa casa, inclusive na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, reforça que nós queremos fazer o debate da cultura da paz, paz na família, na sociedade e nos vários espaços que nós estamos. Hoje, pela manhã, tivemos uma audiência sobre feminicídio e porte e posse de arma. E foi uma discussão bastante tranquila na perspectiva de que nós, mulheres, fazemos o debate porque nós não queremos matar homens, nós não queremos armas, nós queremos outras coisas na sociedade. Queremos o livro na escola, no lugar da discussão do armamento, queremos a paz na comunidade e na família. Então, o debate muito importante que, a partir desse debate das mulheres deste país e fora dele, a gente possa fazer um outro debate na sociedade porque nós estamos entendendo que nós estamos virando um ciclo onde tanto no parlamento quanto em vários espaços da sociedade eram ocupados somente pelos homens. Então, inclusive, nós falamos que essa tribuna provavelmente foi construída para ser ocupada pelos homens porque nós que somos baixinhas ficamos muito encolhidas. Então, a gente, inclusive, falou assim, olha só, quando a gente vai usar a tribuna, sempre nós que somos mais baixas ficamos menores ainda porque foi provavelmente o espaço construído para ser ocupado pelos homens que é lógico que tem uma dimensão corpórea maior do que, grande parte maior do que nós. Mas, enfim, é só para registrar que nós estamos não só aqui, aqui em Belo Horizonte vai ter um ato agora às 16 horas, o Brasil inteiro terá ato para não deixar passar em branco principalmente isso, quem são os mandantes ou quem é o mandante e por que calaram Marielle. Se Marielle foi calada por um ato de violência e de um crime brutal, nós seremos as vozes que ecoarão por esse país, por vários lugares desse país para dizer que Marielle vive e vive no sonho e vive na luta e vive no desejo de uma sociedade onde a gente possa ter equidade de fato, dos direitos sociais, da justiça e, acima de tudo, da paz. Então, o nosso agradecimento por essa parte, viu, deputada, e juntos aqui eu sei que nós parlamentares estamos pela essa unidade do debate de que nós podemos construir a política do bem comum e, acima de tudo, a política para as mulheres, as mulheres da periferia, as mulheres negras, injustiçadas, violentadas, que sofrem todo tipo de preconceito na sociedade, seja pelo racismo, seja pela divisão sexual do trabalho, pela valorização. Então, assim, nessa tarde de hoje é com lamento que a gente vem fazer essa memória, mas, acima de tudo, com a esperança de que nós podemos fazer muito mais para melhorar esse clima da cultura da paz do que a gente deseja. Obrigada. Obrigada, deputada Leninha. E eu quero registrar aqui, como ela bem colocou, a nossa luta não é contra os homens a favor da morte de quem quer que seja. A nossa luta é pela vida, pela vida de qualidade e pela vida de direito a todos. Deputado Sandro? Obrigado, deputada. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-la pela sua postura como deputada nessa casa e dizer à vossa excelência que nós, que somos representantes do povo, quando fazemos qualquer ato em defesa da vida, talvez sejam atos dentre os mais importantes que nós pratiquemos aqui no parlamento. a morte de qualquer pessoa inocente pela mão de outra pessoa é inaceitável. Inaceitável. E, aproveitando o teor do seu discurso e também o acontecimento lá da escola em São Paulo, em Suzano, em um momento em que muitas pessoas podem, estão aproveitando para acender debates sobre diversas questões éticas e racionais sobre posse, porte de arma, desarmamento, não desarmamento, é importante frisar que, pegando por base outros posicionamentos aqui nessa casa, em que muitos disseram que preferem o livro em vez da arma, é sobre isso, eu gostaria de salientar que nem cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão. São coisas distintas, livros e armas são importantes dependendo do momento. Então, não é o momento desse debate, o momento é para a gente buscar a autoria quem é o mandante do assassinato, se é que tem, e também lembrar outros assassinatos de homens e de mulheres nesse país, mais de 60 mil ao ano, e também de lembrar a vossa excelência que um ser humano também, homem, que hoje ocupa a presidência da república, alguém mandou matá-lo. E seria importante também que se descobrisse quem mandou matar o presidente Jair Bolsonaro. Nós também queremos essa resposta. E ela, e é legítima, eu estou aqui respeitando vocês que estão aqui, respeito a dor suas, mas nem por isso eu vou deixar também de vir aqui fazer a cobrança para que se descubra quem é o autor, quem é que mandou assassinar o presidente Jair Bolsonaro. Porque, como eu disse e repito, nenhum ser humano inocente merece ter a sua vida tirada por quem quer que seja. Muito obrigado, deputado, e mais uma vez, parabéns. Boa tarde. Só para concluir meu pronunciamento, eu quero dizer a todos vocês e reforçar com vocês nosso compromisso pela luta a favor da vida, a dignidade de todas e todos, e nosso compromisso com a verdade e essa casa legislativa não pode se furtar a esses debates e esse é o espaço de vários debates e nós vamos aproveitar sempre todas as oportunidades para fazer com que a nossa sociedade também consiga refletir sobre todos os aspectos das perdas das nossas vidas, especialmente as vidas que trazem aí toda a representatividade como no caso da Marielle. Obrigada a todos. Obrigado, deputada Ana Paula, com a palavra deputado Betão. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, público presente, trabalhadores da Assembleia Legislativa e o público que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Senhores deputados e deputadas, eu subo aqui à tribuna hoje, deixa eu achar minha colinha aqui para não perder os raciocínios, para falar primeiro sobre um projeto de lei que já se encontra nas comissões que nós apresentamos aqui, que talvez seja de pouco conhecimento da maioria dos deputados e deputadas. É um projeto de lei que eu aprovei enquanto vereador lá em Juiz de Fora, deputado Cleitinho, que é o banheiro adaptado para os ostomizados, doutor Jean, os ostomizados, para quem sabe que a pessoa que usa aquela bolsa de colostomia, que hoje é considerado, hoje não, já há algum tempo, há alguns anos, ele é considerado uma pessoa com deficiência física, passou a ser considerado uma pessoa com deficiência física. E há uma dificuldade muito grande das pessoas que utilizam dessa bolsa para poder, durante o dia, deputada Beatriz, poder fazer a sua limpeza. Então, nós aprovamos um projeto lá em Juiz de Fora e trouxemos aqui para que seja aplicado em todo o estado de Minas Gerais, desses banheiros adaptados, que é um banheiro simples, na verdade, ele é aplicado dentro do próprio banheiro para deficientes, que consta de uma elevação com uma pequena pia e um chuveiro higiênico, para ele poder fazer essa limpeza. E onde seriam instalados esses banheiros? Shopping centers, grande, estádio de futebol, grandes áreas comerciais que a pessoa pode entrar lá e se utilizar. É um projeto simples, mas que atinge uma gama de cerca de 100 mil pessoas aqui só no estado de Minas Gerais. E que, quando nós apresentamos, havia uma incompreensão muito grande, inclusive setores do grande comércio pedindo para que eu retirasse o projeto, porque ia ser um gasto vultuoso, levantar duas paredes de um metro, deputado Marquinhos, colocar uma pequena pia com um chuveiro higiênico. Seria um gasto vultuoso, pedindo para eu retirar esse projeto, nós mantivemos, o prefeito na época acabou vetando por orientação da Secretaria de Saúde da época, lá do município, nós derrubamos o veto dentro da Câmara, passou a valer e hoje está sendo aplicado no município de fora. Então, esse projeto está tramitando, está na comissão dos que trabalham com os deficientes, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deve passar pela Comissão de Saúde, então, eu fiz questão de trazer essa discussão e tornar público para o conhecimento de todos os deputados, para que, ao chegar na sua comissão, tenha um pouco do entendimento do que se trata. Deputada Beatriz, gostaria do APAR, deputada? Gostaria, deputado Betão, boa tarde, obrigada pela oportunidade do APAR, boa tarde, presidente. Betão, imagina você, dois meses depois, você não conseguir enterrar um filho, uma esposa, um marido, sabendo que ele não sobreviveu a um soterramento provocado pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de uma mineradora que é reincidente num crime. imagina a vida de mais de 100 famílias que ainda não conseguiram ver lá enterrar seus mortos. Imagina a vida dos municípios que são 18 diretamente atingidos pela lama criminosa com rompimento da barragem do córrego do feijão, a água que foi contaminada, a agricultura familiar que está fortemente afetada, economia dos municípios. Imagina tudo isso e que o que seja exigido das pessoas é o silêncio, o aguardar sentado que o dia que der lhe entregam um pedaço do corpo para que você vele seus mortos. As pessoas têm o direito de protestarem por dignidade, têm o direito de protestarem quanto crimes acontecem como o que nós estamos vivendo. O direito não é só nosso de vir aqui à tribuna e falar em assinar CPIs, em instalar CPIs. O direito é de todos aqueles que são atingidos pelo crime das mineradoras. E eu motivei a te pedir um momento da sua fala porque nós amanhecemos com 400 mulheres em luta protestando em Sarzedo. São 67 mulheres mortas no rompimento da barragem de Córrego do Feijão. São mais de 130 deputados Arantes, crianças, órfãos, sem pai ou sem mãe, resultado do rompimento da barragem de Córrego do Feijão. E o que nós pedimos a essas pessoas? Fiquem caladas, silenciadas, acompanhem, que uma hora a justiça chegará. Talvez aquela justiça do rompimento da barragem de Fundão, professor Cleiton. A barragem de Fundão de 2015, porque tem famílias esperando aquela justiça até agora. Então, eu quero aqui fazer um protesto contra o uso desproporcional da força, das forças de repressão do Estado, contra mulheres que protestavam, porque a força do Estado serve para cuidar do patrimônio da mineradora, porque as mulheres estavam legitimamente na linha férrea que atendem os interesses econômicos da Vale. Mas não pode. Não pode. Elas têm que chorar escondidas nas suas casas, silenciadas. O seu luto tem que ser no privado, porque não pode atrapalhar a continuidade de uma mineradora criminosa. Então, deputado, o senhor é membro da Comissão de Direitos Humanos, eu já apresentei um requerimento à Comissão de Direitos Humanos para que esse uso desproporcional da força, com mais de dez pessoas que foram atendidas, com atendimento médico, pelo uso desproporcional das forças do Estado, hoje, numa manifestação pacífica que duraria poucas horas, que os movimentos pediram o diálogo, o diálogo, porque o direito ao protesto, eles procuram o diálogo, e o direito ao diálogo lhe foi esnegado. E eu tenho relatos de que eles receberam bombas e quem as jogava sorriam. Tenho fotos demonstrando isso. Isso não é papel do Estado. O papel do Estado é proteger a vida. Por isso que a gente tem que votar o projeto dos direitos atendidos de barragem nessa casa e não proteger a mineradora enquanto ela mata as pessoas e as pessoas sequer têm o direito de protestar porque sequer os seus mortos elas conseguem velar e enterrar. Então, eu conto com o seu apoio na Comissão de Direitos Humanos para que a gente discuta esse uso desproporcional da força contra famílias e contra mulheres que não se calam diante do poder predatório e do poder de assassinato da mineradora aqui no Estado de Minas Gerais. Agradeço, deputada Beatriz, tomei conhecimento agora, estou até perplexo com a notícia que a deputada passou e com certeza a presidenta Leninha vamos colocar se for possível se for possível amanhã inclusive na audiência pública que é uma reunião da comissão se for possível a gente já aprova esse requerimento que a deputada Beatriz Serqueira apresentou acho que tem que ser o mais rápido possível e vou me interar do assunto o que aconteceu essa manhã na região de Brumadinho não é Beatriz? foi próximo ao Brumadinho ok vamos saber olha o outro assunto que eu queria me trazer aqui sobre a questão do ano da morte de Marielle nós somos surpreendidos aqui também discutimos ontem deputado lá na comissão de educação acabamos enveredando por essa discussão sobre a prisão dos assassinos de Marielle sendo que um mora dentro do condomínio do presidente mora alguns metros é uma casa alguns metros do condomínio do presidente Jair Bolsonaro que foi sogro inclusive do filho de Bolsonaro ele esse homem que foi preso o outro também um parceiro colega dele do presidente Jair Bolsonaro foi preso também com a posse de 117 fuzis ou submetralhadoras que se fosse pego com qualquer pessoa poderia até enquadrá-lo como terrorista dentro da legislação atual eu fico impressionado como que roda vai rodando as coisas e vai se aproximando cada vez mais do atual presidente cujos filhos inclusive também ele homenageou diversos milicianos no estado do Rio de Janeiro empregou parentes de milicianos e agora chegou e agora chegou na porta da casa dele fico impressionado inclusive porque o sistema de inteligência brasileiro que acompanha o presidente não consegue identificar que vizinho ao a residência do presidente no Rio de Janeiro existia uma pessoa extremamente perigosa já acusado de vários de vários crimes e o sistema de inteligência não consegue identificar essa pessoa aliás a segurança desse presidente é muito falha lá em Juiz de Fora mesmo ele cercado de seguranças recebeu aquela facada as pessoas conversavam seguranças conversavam com Adélio as imagens mostram isso e ele ainda assim conseguiu receber uma facada e as pessoas pegaram inclusive o Adélio rapidamente sem estar olhando para o presidente que tomou a facada e ainda seguraram ele para ele não tomar a pancada ali e sumiram prenderam ele essas imagens são impressionantes são reveladoras e essa relação então a Marielle assassinada brutalmente e nós temos que descobrir quem é o mandante está se aproximando do mandante mas ainda não afirmaram quem é está se aproximando como temos que descobrir quem é o mandante realmente do Adélio também nós estamos aproximando dessa discussão então não basta a prisão dos dois nós temos que ir além para que essa situação aqui no Brasil seja efetivamente esclarecida porque uma sociedade que nós estamos vivendo nesse último período em que se incentiva uma cultura da arma se incentiva as pessoas a achar que quanto mais armado mais seguro vai estar de que arma é uma questão simples não é que você pode ir numa loja qualquer e comprar como é lá nos Estados Unidos onde esse tipo de massacre que aconteceu em Suzano acontece a todo momento é lógico que existe uma relação então se você incentiva essa cultura do armamentismo você acaba provocando situações como nós vivemos ontem aqui no Brasil é toda uma relação é um fim condutor pessoas importantes aqui no país expondo fazendo arminha com a mão tem relação aquilo não aconteceu à toa ontem tem toda uma relação psicopedagoga psicológica que eu acho que a gente precisa estar atento eu fiquei chocado e perplexo com as imagens que ontem a gente estava em reunião na comissão de educação não é Beatriz nós estávamos em reunião e aquele episódio aconteceu durante a reunião professor Cleito que estava do lado depois a noite quando eu consegui chegar em casa eu fui assistir as cenas que estão aí nas redes é chocante realmente que além de atirar vem o segundo e ainda entra como machado nas pessoas naquelas pessoas que levaram tiro acho que fica um aprendizado aqui pra gente não podemos deixar esquecer como o pessoal não está deixando esquecer aqui esse um ano da morte de Marielle nós temos que levar essa discussão até o fim doem quem doem obrigado seus deputados senhora deputada pela ordem senhor presidente muito obrigado deputado Betão coronel agora a palavra vai ser do deputado Jean Freire e poderia te dar aí no caso seria uma parte que pela ordem é no final mas no final eu posso também te passar pela ordem perfeito pois não deputado mas eu pediria pra ser breve pra eu não sair do tema breve serei só quero ressaltar aos parlamentares aqui presentes os convidados nós dizer que essa pessoa que foi presa que era vizinha do presidente Bolsonaro ela deixou de ser vizinha do presidente Bolsonaro ela agora é vizinha do presidente Lula numa cela a tentativa de associar o crime cometido contra a vereadora ao presidente Bolsonaro é uma tática da esquerda que parece que está sendo desencadeada de cima pra baixo e todo mundo está se falando nisso gente contra fatos não há argumento o presidente é honesto patriota tem Deus no coração defende a posse e o porte de armas é a favor da redução da maioridade penal e fez em todos os tempos o maior favor que alguém poderia fazer a uma nação ele eliminou a esquerda corrupta no governo federal então isso é um processo que nós estamos iniciando agora porque já está provado e eu combato ideias que a esquerda não tem moral para comandar o país como ficou provado nos últimos anos então queiram ou não queiram o Brasil muda de rumo só isso muito obrigado deputado Jean Freire pois não eu acho que faz parte da gente ser sempre gentil e ceder a parte mas isso às vezes deixa a gente aqui em cima meio assim o meu tempo ali mas tudo bem senhor presidente muito obrigado mais uma vez lhe agradeço e parabenizo pela condução aqui nessa casa obrigado aos deputados aqui presentes deputados e deputadas que aqui estão presentes boa tarde boa tarde público que nos assiste TV Assembleia aqueles telespectadores em casa TV Assembleia todos os servidores dessa casa em especial me permitam que nesse mês cumprimento de maneira mais especial as mulheres e a gente costuma fazer um mês de março mês de luta não só o dia 8 mas que todo mês de março e todo dia do ano seja dia de luta bem eu como homem público acho que a gente não deve não podemos deixar de tecer comentários sobre alguns fatos o primeiro que eu queria é sobre o ocorrido ontem naquela escola lá em Suzana primeiro prestar a minha solidariedade prestar os meus sentimentos meus pêssemos a família como a companheira disse aqui imagina a gente conduzir um filho à escola e ter uma notícia dessa quem é professor aqui tem professor Cleito e parece que tem mais professor aqui Betão isso eu fico imaginando professores que a maldade às vezes e o ódio que vem tomando conta do nosso país que no mínimo às vezes o que uma pessoa poderia dizer é prestar solidariedade se não tem o sentimento é prestar solidariedade mas prefere criar argumentos criar justificativas ontem nós ouvimos de um homem público dizer que se os professores se os funcionários da escola tivessem armados não correria aquele crime brutal aquela tragédia que chocou a todo o país que chocou o mundo e como Betão lembrou muito bem aqui nos Estados Unidos em muitos territórios é permitido o porte de arma é liberado e qual o exemplo que nós temos de lá jovens entrando em escolas entrando em cinemas e matando inocentes e matando outras pessoas então não venham com essa balela com esse dizer que se tiver porte de arma teria acontecido estava ali agora conversando com o professor Cleito e ele dizia imaginem vocês um professor que agora vai ter que ficar com o celular na mão para gravar se os jovens estão cantando o hino nacional e na outra mão a arma que hora que ele vai dar aula imagina a servente escolar a merendeira eu costumo tratar de servente escolar eu via merendeira porque minha mãe foi é aposentada com todo respeito a gente carinho falava merendeira imagine ela com uma mão fazer as deliciosas comidas com a outra segurar a arma imaginem só e na hora que ela tiver que pegar a faca para cortar a cebola e a arma na outra está armada duplamente então pelo amor de Deus se a gente não tem o sentimento de dar solidariedade de levar um abraço um aperto de mão de chorar junto com aquelas mães e pais e colegas de escola que estão chorando não vamos inventar histórias não vamos dizer que temos que armar as pessoas com respeito a todas as crenças eu quando entro nessa casa quando entro na minha casa desde quando trabalhavam no hospital quando eu adentrava e aqui é o meu trabalho hoje eu faço o sinal da cruz porque sou católico com respeito a todas as outras crenças eu faço porque aprendi aprendi na minha infância eu quando vou dormir quando vou acordar peço a bênção ao meu pai a minha mãe eu faço porque aprendi se eles tivessem me ensinado de criança fazer o sinal com a arma talvez a minha atitude ia ser diferente hoje talvez a minha atitude ia ser diferente hoje então qualquer ser humano seja ele presidente seja ele professor seja ele servente da da construção civil pedreiro trabalhador rural que ensina o seu filho a fazer o sinal da arma ele quer armar o seu filho ele a favor da violência sim senhor então eu queria deixar o meu sentimento de solidariedade temos aqui deputados cristãos deputados não católicos mas cristãos vejam ali que acaba de chegar o João Leite alguém que eu dialogo muito e que eu sei que não são a favor disso eu sei que não são a favor que nós devemos armar os nossos filhos as nossas crianças os nossos professores então não se trata aqui uma questão de quem é de esquerda defende que não tem arma de quem é de direita defende que não tem arma eu acho que se trata uma questão de quem é homem de bem e mulher de bem defenda que não se tem arma eu penso assim e respeito todos os outros eu queria tratar de outro assunto e só tenho cinco minutos mas se puder rapidinho rapidinho muito rápido eu sou filho de policial então eu convivi com uma arma a vida inteira meu pai era armado saia cinco da manhã para trabalhar num tempo que Belo Horizonte não tinha iluminação pública ficávamos esperando meu pai voltar e com medo dele não voltar mas nós convivemos eu nunca peguei na arma do meu pai sabia que ela era importante para o trabalho dele depois fui servir o exército brasileiro eu fui atirador de morteiro eu manuseava bem fuzil desmontava montava revólver depois que eu saí do exército brasileiro nunca mais peguei numa arma a questão da arma ela não pode ser tratada desta maneira o grande problema hoje que eu vejo no Brasil as nossas fronteiras abandonadas as armas entrando e as armas estão na mão daquela pessoa que nunca vai registrar uma arma ele é criminoso obrigado deputado e eu pelo pouco que eu conheço eu tenho certeza absoluta que o seu pai nunca pegou a arma e colocou na sua mão e fez gestos para você atirar eu queria aqui prestar homenagem e o meu intuito aqui era vir falar isso a companheira Marielle que hoje faz um ano da sua morte eu queria prestar homenagem a essa mulher nesse mês que foi assassinada no mês das mulheres da luta das mulheres e nós devemos sim perguntar a quem incomodava a luta de Marielle a quem incomodava a quem incomodava a luta permanente de um outro companheiro do Jean Wyllys a quem incomodava a quem incomodava a luta de outra companheira que agora está nos Estados Unidos e também a a Márcia Tiburi que também diz que não pretende voltar porque está ameaçada a quem incomoda ninguém 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 deve deixar de morar no seu país seja ele de direita ou de esquerda ninguém em país nenhum qualquer país que alguém tem que sair para fora porque a sua luta incomoda as pessoas isso está errado está errado seja ele de qualquer ideologia político partidária aí quem incomodava Marielle e quantas coincidências nesse crime quantas coincidências nesse crime e a gente será que o pessoal da polícia civil militar será que quando a gente vê um crime eu não sou detetive mas será que a gente não vai juntando as coisas e vendo e tirando olha assim nós queremos saber quem matou ou tentou matar qualquer pessoa mesmo eu não concordando com a ideologia dela nós queremos saber sim é verdade antes que outros venham fazer pergunta e já fizeram nós devemos eu sou a favor que qualquer crime Cleitinho se chega ao final se houve mandante se não houve mandante agora outra coisa que nos intriga senhor presidente outra coisa que nos intriga o porquê o delegado que estava investigando que mandou prender que parece os criminosos até prova e contrário aliás até prova e contrário qualquer pessoa é inocente vamos lembrar isso qualquer um é o que nesse país não é seguido não é seguido mas parece que foram avisados antes e aí no outro dia o delegado parece que estava cansado foi essa a fala que eu estou vendo nos jornais também não sei se é verídico ou não mas é a fala que a gente está vendo que o governador acha que o governador do rio que o delegado está cansado e merece sair para fazer o intercâmbio nós tínhamos que manter o intercâmbio é dos nossos jovens para estudar fora cansado está o povo brasileiro cansado está os familiares da Marielle agora eu lhe peço senhor presidente só para eu ler só isso essa folha eu lhe peço se bem que eu ainda tenho um minuto ainda dá para ler em homenagem a Marielle no ano passado quando a Marielle foi brutalmente assassinada ela e o companheiro Anderson também lembrá-lo aqui quando foi brutalmente os dois assassinados a minha filha tinha 14 anos eu quero aqui ler o poema que ela fez para a Marielle e Andréia se você puder fazer esse poema que foi publicado em um livro de um adolescente de 14 anos chegar às mãos da família da Marielle eu lhe agradeço Marielle eu quero ser como Marielle mas não quero ter o mesmo fim que ela eu quero ser como Marielle mas não quero sofrer preconceito por minha cor eu quero ser como Marielle mas não quero sair de casa com medo de não voltar eu quero ser como Marielle mas não quero ser parada no meio da rua como suspeita de um crime por minha cor ou status social eu quero enxergar o mundo como ela enxergou eu quero lutar por todas as causas que ela lutou eu quero lutar pelo povo da favela mesmo não sendo da favela eu quero lutar pelos negros mesmo não sendo negra eu quero lutar pelos gays mesmo não sendo gay eu quero lutar por eles pois lutar por mim branca hétero e participante da classe média brasileira não faz sentido Beatriz Freire muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Jean Freire esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações de apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem senhor presidente para que terminar esta fase eu passarei pela ordem pedi o primeiro foi o tramonte coronel coronel santo depois o bartor a mesa decisão da mesa a mesa da assembleia legislativa do estado de minas gerais no uso das atribuições que lhe confere os artigos 74 79 1 e 115 a parágrafo primeiro segundo do regimento interno e considerando a imprescindibilidade do investimento em infraestrutura para a retomada do crescimento econômico em minas gerais e no brasil a necessidade de superação dos problemas de mobilização e de logística a existência de estrutura ferroviária subutilizada ou abandonada em diversos pontos do estado de minas gerais as possibilidades de aprimoramento do transporte de carga e de passageiros por meio de recuperação e da ampliação de magia ferroviária do estado a relevância do debate sobre a renovação das concessões ferroviárias e a importância econômica histórica e sociocultural das ferrovias mineiras e sua relevância para o patrimônio para o patrimônio público decide artigo 1º fica criada a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras com fulcro no artigo 115A inciso 3º do regimento interno com a finalidade de fomentar debates sobre as potencialidades do transporte ferroviário de cargas e de passageiros discutir as possibilidades de investimentos em ferrovias mineiras como seus impactos ampliar a discussão em torno da renovação das concessões ferroviárias e suas contrapartidas necessárias promover ações que visem a recuperação e ampliação da mária ferroviária do estado e combater o descaso com o patrimônio ferroviário de caráter histórico artigo 2º a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiver interseção temáticas audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observados os artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo 3º a vigência desta comissão será de um ano prorrogável por mais por um mês nos termos do inciso do parágrafo 3º do artigo 115 a do regimento interno artigo 4º a comissão extraordinária pró ferrovias mineiras apresentará à mesa da assembleia relatório de suas atividades nos termos do parágrafo 5º do artigo 115 a do regimento do regimento interno artigo 5º esta decisão entra em vigor na data de sua publicação saio de reuniões mesa da assembleia 14 de março de 2019 os deputados da mesa assinam comunicação o deputado que subscreve o líder do bloco Minas tem história comunica que abre mão em favor do bloco São Minas Gerais de uma vaga de membros suplentes na comissão extraordinária pró ferrovias mineiras quem está assinando é o deputado Sábio Souza Cruz líder do bloco Minas tem história a comissão extraordinária também pró ferrovias mineiras pelo bloco São Minas Gerais o efetivo é o deputado João Leite o suplente é o deputado Roberto Andrade efetivo também Gustavo Mitro suplente deputado Bosco suplente também deputado Raul Belém na vaga cedida pelo bloco Minas tem história pelo bloco liberdade e progresso o efetivo é o coronel Henrique suplente deputado Ione Pinheiro pelo bloco Minas tem história o efetivo é o deputado Gleico o suplente será cedida essa vaga está cedida para o bloco Sou Minas Gerais pelo bloco democracia e luta o efetivo no caso seria a deputada Maria Campos Marília Campos seria não será a deputada Marília Campos o suplente o deputado servinho citrocel designo as comissões decisão da mesa a mesa da Assembleia Legislativa do Estado e no uso das suas atribuições que me conferem muito obrigado deputado João Leite que me conferem os artigos 74 79 1 e 115 a parágrafo primeiro segundo do regimento interno e considerando a necessidade da ampliação da participação de fontes renováveis de energia alternativas e hidrelétrica na matriz energética do Estado a importância da participação ativa do Estado na redução da emissão de gases de efeito estufa a oportunidade do estímulo à implantação em território mineiro de indústrias de equipamentos e materiais utilizados na geração de energia renovável a imprensibilidade de promoção do uso racional e sustentável dos recursos hídricos para assegurar sua disponibilidade para a atual e para as futuras gerações e a relevância do envolvimento do poder público dos usuários e das comunidades na gestão dos recursos hídricos decidem artigo 1º fica criada a comissão extraordinária de energias renováveis e dos recursos hídricos com fulcro no artigo 115a inciso 3º do regimento interno com a finalidade de primeiro realizar estudos e debates sobre a situação da produção e do consumo de energia de fontes renováveis no estado artigo 2º discutir políticas públicas que visem ao aumento da participação de fontes de energia renovável alternativa à hidrelétrica na matriz energética do estado artigo 3º debater as políticas públicas destinadas à promoção do uso racional e sustentável da proteção e da conservação dos recursos hídricos do estado artigo 2º a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiver interseção temática audiências públicas debates públicos visando visitas técnicas e reuniões com convidados observados os artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo 3º a vigência desta comissão será de um ano e prorrogável por uma vez nos termos do artigo 1 do parágrafo 3º do artigo 115a do regimento interno artigo 4º a comissão extraordinária de energia renovável e dos recursos hídricos apresentará a mesa da assembleia relatória de suas atividades nos termos termos do parágrafo 5º do artigo 115a do regimento interno artigo 5º esta decisão entra em vigor na data de sua publicação o saldo de reuniões da mesa da assembleia 14 de março de 2019 a mesa assinando está terminando viu pessoal a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 254 a 263 de 2019 da comissão de transporte 265 a 269 de 2019 da comissão de segurança pública 270 e 301 de 2019 da comissão de desenvolvimento econômico publico parafis do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matérias nas seguintes reuniões comissão da pessoa com deficiência reunião ordinária de 12 de 3 de 2019 e comissões de cultura e do trabalho reuniões ordinárias 13 de 3 de 2019 comissões de minas e energia e de combate às drogas reuniões ordinárias dia 14 de 3 de 2019 ciente public-se palavra pela ordem coronel Sandro obrigado senhor presidente gostaria de cumprimentar o doutor Jean eu não eu não cheguei não peguei todos os pronunciamentos mas foi o único que eu ouvi depois que cheguei que lembrou que naquele fatídico dia também morreu o motorista e eu não vi a pergunta aqui quem matou o Anderson eu acho que está faltando essa pergunta também parabenizar o doutor Jean que fez essa lembrança e eu lembro mais ainda ainda em relação ao Partido dos Trabalhadores nós ainda queremos saber quem mandou matar Celso Daniel nós queremos saber então é só uma lembrança senhor presidente eu estou aqui também para lembrar que há anônimos policiais militares por esse país afora dando a vida por nós nos protegendo que morreram durante o trabalho deixam aqui também perguntas que eu vou fazer questão de registrar que nesse plenário quem matou o sargento Marins quem matou o cabo Veríssimo quem matou o soldado Brito quem matou o sargento Moura quem matou o soldado Neandro quem matou a soldado a soldado Pefem Alda Rafael Castilho quem matou o sargento Bittencourt enfim são alguns senhor presidente e que por não serem de partidos de esquerda não terem destaque na mídia muitos aqui morreram na calada da noite em Tucaia protegendo a nossa vida protegendo o nosso patrimônio mas o Brasil se esquece dele e às vezes por uma questão ideológica o Brasil todo é tomado por a pergunta de quem matou Marielle mas nós queremos saber também quem matou esses brasileiros de verdade que estavam trabalhando para nos proteger que são policiais militares anônimos e que ninguém mais lembra deles por isso que nós temos que deixar registrado aqui no plenário que eles estão na nossa memória e nós não os esqueceremos muito obrigado obrigado coronel Sandro pela ordem deputado Bartô com a palavra deputado Mauro Tramonte ok senhor presidente nobre deputado Antônio Carlos Arantes e demais colegas que sempre se preocupam com os meios de comunicação tenho certeza disso senhor presidente eu venho aqui usar esse espaço para denunciar algo muito grave que vem acontecendo com a nossa rádio em confidência todos conhecem a rádio em confidência sabem do trabalho que a rádio em confidência faz aí para toda Minas Gerais a emissora conhecida como o gigante do ar com sede aqui em Belo Horizonte passa talvez pela sua pior crise ao longo desses 80 anos ininterruptos de transmissão o atual governo por meio de decreto número 47615 de 2 de fevereiro reduziu a verba no áudio pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais para apenas 70 mil reais ou seja menos de 6% do valor original e a rádio terá que se virar para poder custear despesas que pouco mais de 5 mil e 800 reais por mês porque são 70 mil reais anuais além disso senhor presidente chegaram até o nosso gabinete denúncias gravíssimas de que funcionários da rádio em confidência não receberam o vale alimentação desse mês por falta de pagamento do governo ao fornecedor do benefício esse vale alimentação ou refeição que foi uma conquista desses profissionais aprovada por essa casa legislativa na época e os problemas não param por aí caros colegas senhores e senhoras que nos assistem hoje aqui o e-mail da rádio parou de funcionar pasmem parou de funcionar por falta de pagamento a energia elétrica também poderá ser cortada nos próximos dias é sério senhor presidente com isso senhor presidente quero deixar aqui a minha indignação com essa situação me solidarizar aí com mais de 100 colegas de profissão afinal de contas são pais e mães de famílias profissionais com vários anos de dedicação a rádio e que estão desesperados com essa situação quem não estaria para encerrar senhor presidente temo que medidas como essa podem inclusive decretar o fim da rádio em confidência pode fechar as portas mandar muita gente embora esse patrimônio cultural do nosso estado isso essa casa não pode permitir temos que cobrar senhor presidente a rádio em confidência como todas outras rádios aí que também passam por sufoco meios de comunicação elas não podem fechar são meios de comunicação para levar informação ao cidadão quem é que não entra um carro e não liga no rádio e é rádio que tem história se continuar assim ela pode fechar de um milhão e tanto anual passar para 70 mil reais como é que uma rádio sobrevive nada sobrevive com isso então vamos deixar aqui a nossa indignação inclusive o benefício de pagamento aqui que foi aprovado para essa casa senhor presidente é a despesa valor original aqui de benefício de alimentação foi cortado vocês aprovaram na época aqui não sei que ano foi então deixo aqui a nossa indignação como profissional de imprensa como pai de família que eles também são essa é a nossa indignação e vamos cobrar isso não pode ficar assim obrigado muito obrigado deputado Tramonte pela ordem deputado Carlos Henrique senhor presidente eu ia fazer uso da tribuna não deu tempo não foi possível semana que vem eu farei mas aproveitar esses cinco minutos apenas para falar sobre a chacina que aconteceu na escola em Suzano vitimando dez pessoas na verdade a gente acompanhando as redes sociais nós ficamos extremamente abismado com a reação de muitos jovens apoiando o assassinato daquelas crianças dos professores eu vou relatar aqui algumas mensagens atribuídas a diversas pessoas nas redes sociais que diz o seguinte primeiro um dos jovens os dois jovens eles eram aficionados por jogos eletrônicos violentos e um dos jogos que até na minha rede social estão pedindo para que a gente possa tomar providências quanto a isso ele chama-se free fighter um dos rapazes ele estava vestido e quais armas a caráter do próprio jogo a mãe e o avô eles reclamavam constantemente do tempo que esse jovem ficava à frente do computador jogando videogame e dizendo a todo tempo eu vou matar eu vou matar então alguma das relações aqui diz o seguinte um rapaz chamado John Kevin ele faz o seguinte manifestação fez nove kills ou nove mortos e morreu mas mesmo assim fez história muito bom amigo que apareçam mais como você outra aqui mensagem diz o seguinte ninguém sabe o real motivo pelo que o garoto fez isso o bullying pode transformar as pessoas em monstros não julgo pois eu faria a mesma coisa se tivesse uma arma e uns explosivos outras mensagens descanse em paz irmão tenho raiva de tu porque me chamou porque não me chamou para matar o resto seu xingando rapaz mas descanse em paz morreu fazendo o certo isso tem que trazer para nós uma preocupação muito grande com respeito ao que os nossos jovens estão pensando nossos jovens estão se ocupando com o que no seu dia a dia a desestruturação da família o total abandono da educação dos pais em relação aos filhos a gente vê uma sociedade desarticulada totalmente e esses absurdos que acontecem como aconteceu o massacre em Janaúba onde um rapaz segurança daquela creche matou dezenas de pessoas dez crianças cotidianamente acontece em Minas Gerais em diversas escolas de Minas Gerais assassinatos de jovens dentro das escolas ou a porta das escolas em agressões acometidas entre os próprios jovens estamos perdendo o controle sobre o comportamento dos jovens o resultado está aqui essa questão de permitir o uso ou não de armas é uma discussão meramente política isso é um pano de fundo a questão sobre esses desarranjos comportamentais dos nossos jovens estão no excesso de liberdade que são estimulados para que eles tenham está no abandono dos pais em relação a verdadeira educação que os filhos têm que ter está na desestruturação das nossas escolas não há espaços esportivos para terem ali as suas atividades esportivas está na qualidade de ensino das nossas escolas os nossos professores sofrem agressões todos os dias nas nossas escolas pelo país afora na porta das escolas existem traficantes à luz do dia oferecendo drogas para os nossos jovens crianças estão se escondendo por trás das escolas e praticando sexo ao ar livre crianças de 4, 5, 6 anos de idade está na rede social então a discussão aqui não é sobre o uso ou não das armas isso é uma outra discussão a discussão que a gente tem que tratar realmente verdadeiramente com muita seriedade é como que os nossos pais estão educando os nossos filhos como eles estão perdendo o controle sobre a educação dos filhos o resultado está aí o resultado são jovens estimulando a violência e novas ações como essa lamentavelmente lamentavelmente eu não quero ser profeta do caos mas elas vão ocorrer nós vamos ver novos episódios como esse peço a Deus que não aconteça mas dado as mensagens nas redes sociais esses jovens precisam ser monitorados permanentemente porque eles podem ser os novos agentes da violência no futuro muito obrigado deputado Carlos Henrique pela ordem deputado Bartô obrigado presidente boa tarde a todos na casa queria falar dois tópicos específicos um pelo fato de ter rememorando um ano da morte da Marielle queria pedir para que todas as autoridades realmente tivessem muitas ênfases em resolver todos esses casos que geram comoção grande comoção pública eu pessoalmente não conhecia a Marielle mas devido a comoção que foi feita eu acho que é um caso de urgência para o governo ter que resolver isso o mais rápido possível assim como o caso do Bolsonaro que também é muito gravíssimo assim como vários outros casos como também trago aqui pelo coronel Sandro no caso do prefeito Celso Daniel são casos que mexem com a população e eu acho que a população precisa sim de um retorno de o que que sucedeu a gente precisa terminar às vezes uma discussão boba de que no caso da Adélio tem a ligação com o pessoal da esquerda no caso da Marielle tem essa questão de ser porque a menina não vejo relação nenhuma mas só de ser vizinho até porque se eu fosse contratar alguém para matar alguém não seria meu vizinho que eu iria contratar não faz sentido mas enfim a gente precisa sim resolver para até acabar todas essas elucubrações segundo ponto que eu queria trazer com relação ao porte de arma sou um defensor árduo do porte de arma pois eu como indivíduo eu tenho todo o direito de me proteger da forma que eu achar necessário e armas não matam pessoas pessoas matam pessoas as armas segundo estatísticas mostram 89% delas são utilizadas para se defender e por isso até pedi para adiantar um pouquinho da minha fala para poder mostrar essa figura se alguém pudesse filmar aqui para mim por favor onde que eu mostro uma figura no campo de cima é aqui falando o seguinte são as professoras amando e defendendo os nossos filhos e no campo de baixo são as professoras amando e efetivamente defendendo os nossos filhos esse é o papel da arma quando você coloca a arma na mão de uma pessoa você empodera essa pessoa o suficiente para poder se proteger e assim evitar outros problemas não à toa as estatísticas demonstram claramente que nos países onde foi liberado o porte de arma os crimes de estupro e de arrombamento caíram vertinosamente porque claro todo mundo sabe o homem tem uma condição física mais forte do que a mulher então quando a gente parte para disputa física entre homem e mulher não tem rivalidade é muito forte o homem comparado com a mulher mas se você coloca uma arma na mão de uma mulher e uma arma na mão do homem já ficam iguais então a arma acima de tudo é um direito de defesa um direito de proteção e por isso eu luto tanto por ela e sim isso aí que eu queria falar obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô com a ordem deputada Andréa de Jesus então presidente hoje eu fiz um discurso e todo o meu discurso soava em torno de responder a pergunta e que os movimentos sociais inclusive endossaram quem matou Marielle parece que há uma confusão em relação à pergunta quando a gente fala quem matou Marielle inclusive a pergunta não é para a sociedade civil mas sim para as autoridades inclusive as autoridades aqui da casa se comprometerem com o resultado do inquérito e chegar à conclusão dessa morte foi causada sim por perseguição política nós estamos falando de ataque à democracia ataque ao parlamento e que pode acontecer com qualquer um de nós que estamos aqui nós temos divergência de pensamento e entender que a garantia da gente poder fazer o discurso e defender a ideologia que nós carregamos porque nós estamos falando sim de pensamentos ideológicos e isso é que eu defendo a gente tem que ter esse direito então quando a gente pergunta quem matou Marielle é sim para que corporações como os meus colegas militares que estão na casa respondam por isso que a polícia que a polícia civil responda quem matou Marielle então a pergunta não é uma retórica é sim cobrando um compromisso das autoridades em dar uma resposta por uma coisa muito grave e que inclusive tem indícios de que o próprio Estado esteja dificultando esse resultado dificultando a gente chegar à conclusão do inquérito então reforçando que a nossa luta é uma luta por todos os agentes de direitos humanos são perseguidos Marielle nesse momento é o símbolo maior desses agentes que são perseguidos principalmente mulheres negras e estaremos hoje e aproveito para fazer um convite estaremos todos nas ruas no país inteiro dizendo que o Estado brasileiro tem sim o compromisso de responder quem matou Marielle obrigado muito obrigado deputado deputada Andréa de Jesus com a palavra pela ordem deputado Bruno Engler olha dentro do que vem sendo falado eu gostaria de ressaltar aqui que eu acho que temos que descobrir sim quem matou Marielle acho louvável que a polícia civil do Rio de Janeiro tenha apontado responsáveis e caso eles sejam culpados espero que sejam punidos com bastante rigor que é o que eu sempre defendi é o que a maioria dos que caminham comigo sempre defendeu que todos os criminosos sejam punidos com rigor e como foi levantado por outros colegas é preciso que a gente cobre essa efetividade para todo mundo que é assassinado para o policial militar que é assassinado para qualquer um mas o caso da Marielle é atípico por se tratar de um assassinato político que chama atenção já tivemos no nosso país como foi citado aqui o caso do prefeito Celso Daniel que até hoje não se apontou quem foi o mandante do assassinato dele nós tivemos a tentativa de assassinato do presidente da república Jair Bolsonaro que também ainda não sabemos quem mandou o Adélio dar aquela facada no Bolsonaro e eu acho que todas essas perguntas tem que ser respondidas e clamo por investigação em todos os casos quero falar aqui também da questão do massacre de ontem em Suzano um episódio lamentável primeiramente estender minha solidariedade às famílias das vítimas e rogar a Deus para que cuide da alma dessas crianças dos professores e conforte as famílias ontem logo após o ocorrido eu vi vários políticos já fazendo discurso em cima do fato e vindo com um discurso contra as armas contra o armamento querendo dizer que isso era uma consequência das armas e eu acho que isso é uma coisa muito irresponsável e muito leviana dentro dos diversos comentários se falou que dando acesso às armas esse tipo de coisa acontece olha se tratavam de dois menores de idade que não poderiam ter acesso às armas com armas ilegais ouvi conversas também que isso era algo como ocorre nos Estados Unidos que nós estamos tentando trazer uma política de armas nos Estados Unidos e vamos trazer essa realidade para o Brasil o que ninguém falou é que mais de 90% dos assassinatos em massa nos Estados Unidos ocorrem nas gun free zones que são as zonas livres de armas onde ninguém pode estar armado como escolas igrejas é nesses lugares onde ocorrem os ataques nos Estados Unidos justamente por não ter ninguém armado para se defender a gente viu um bandido armado ano passado atacar uma escola no dia das mães e a gente viu uma pessoa de bem armada a cabo sastre conseguir defender as outras mães e as outras crianças fazendo uso da arma de fogo para o bem porque a arma de fogo legal na mão do cidadão de bem ela não é um instrumento para fazer o mal mas é um instrumento de defesa então acho que a gente tem que ter calma se a gente quiser fazer um debate de armas no Brasil tem que ser um debate sério trazendo os dados não tentar se valer de uma comoção nacional de um atentado covarde para criminalizar as armas ao invés de apontar o dedo para os culpados muito obrigado deputado Bruno Engler a presidência encerra a reunião convoco as deputadas e os deputados para especial de algo mais às 20 horas destinada a homenagear a federação do comércio de bens serviços e turismo do estado de minas gerais fecomércio pelos 80 anos de sua fundação e para a ordinária de terça-feira dia 19 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião muito obrigado a todos você acompanhou a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira nos pronunciamentos os deputados destacaram que hoje completam um ano dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes mesmo com a prisão de dois suspeitos na terça-feira os deputados cobraram no discurso de dois suspeitos